Só você pode me incendiar Pode acender a luz Pode me ver chorar Só você me faz tremer assim Me mata de prazer Sem encostar em mim Me dê notícias desse amor E o que ele faz pra não morrer Se fica comigo até sempre Você deixa o barco correr Só você Só você Pode me machucar Sob me engolir Pode me dominar Só você Pra me trazer a paz Eu que torci por ti Eu que sofri por nós Quanto mais velho o tempo é Mas se cansa de esperar Volta a ser só dos meus braços E ouça E ouça E ouça o que eu não vou falar Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto